OOOH Olá a todos pessoal, aqui quem fala é o Dark e sejam muito bem vindos a mais um video E eu hoje trago-vos aqui The Stealing of the Diamonds Que é basicamente um jogo em flash né O flash é que ele corre Eu gostava de ver uma batalha entre o Sonic e o Flash Sério, ia ser tipo a... Pue velocidade Tipo Nem o Paulo Walker os conseguia apanhar Não, piadas sobre mortes não... É melhor... Ok estamos no museu de Arqueologia e Arqueológica Oh!! Vamos fingir que estou impressionado Eu nem sei o que é que isto é. Nós temos de assaltar um museu de arqueologia e podemos rebentar ou com a porta ou entrar a ninjas pelo esgoto. Eu não sei se é pelo esgoto, mas as tartarugas ninja usavam esgoto. Explodir! Tenho uma motosserra! Ah não, espera, é uma motosserra. Ninguém anda de motosserra, não é? Ok, não. É uma trotinete, pronto. Oh, oh, espera! Espera, ele diz... Ok, temos de agarrar no quê, não é? É isso o quê? Ok. Uh! Chutei o polícia! Ah, perdi? Ah, porque ficou lá o outro polícia ainda. Ah, safadão. Então, espera, o que é que eu tenho que fazer? Jump? É isso? Oh! Matei um polícia! Ah, mas fiquei vivo ainda ali. Eu vou fazer outra vez porque, ah, pois. Eu não erro então. Uh! Acho que consegui! Apareceu o James Bond entrar naquela porta. Dubstep! Vou escolher uma à sorte, pode ser um shield. Ai meu Deus, não morri. Agora usei, tá. Consegui passar! O diamante, está aqui o diamante! Um cable ou um basquete? Espera, o que é que é o basquete? Eu não sei. Ah, é um cesto. Isso, bem jogado, Dark. Não, também não foi assim. Eu vou usar o cabo agora. Uh! Não, que assim vai estragar o diamante? Meu Deus! Estou na estrada! Dubstep! Polícia! Ah, isto é o GTA! Estão ali as duas estrelas! Ai! Não escolhi a tempo. Ah, ok. Tenho que escolher o ramo ou a pedra? Hum, pedra. Ok, eu acertei que a pedra não é na polícia. Ah, helicóptero! Ah, está a complicar já. Ele está-me a apontar uma sniper! Ai! Não, não consegui escolher. Chegou o helicóptero com o sniper mais conhecido da Terra. Vamos experimentar com a Bubble. O mais estúpido aqui é o que funciona. Ele disse para não meter as mãos no ar. Sou rebelde, eu não vou fazer isso. Espera. Ah! Ah, eu tinha que escolher, não é? Posso escolher o diamante ou a cabeça dele? É isso? Eu vou escolher a cabeça dele. What the fuck? Tenho de escolher o diamante, não é? Ah, eu safei-me do tiro porque o diamante empurrou-me lá para baixo. E eu faleci, entretanto. Não? Não. Estou na água, inconsci... Oh! Estou vivo! Estamos na porta do... Isto era o quê? Era um... Vamos seguir o mais lógico, ok? Aqui há de ser a picareta. Mas eu tenho quase a certeza absoluta que nós vamos conseguir passar isto com a pistola. O que é que nós temos que escolher? Um avião, uma bomba ou uma pistola? Ok, eu vou escolher o avião. What the fuck? Espera, eu estou a conseguir passar isto à primeira. Como é que é possível? Nós podemos ir para a Grand Exhibition ou podemos ir para uma casa que é? O que é que diz ali? Retro. Hum, tem coisas retro. Eu talvez vá para as coisas retro. Posso ir por aqui? Não posso. O jogo não deixa! Oh! Eu corri parecia o Naruto. Ok, temos várias coisas agora. Isto é o quê? Um Metroid? Temos um Petcabra, temos uma Pokébola de Pokémons, sabem? E temos o Super Mushroom, que é do Super Mario. Que eu escolho uma, pode ser Pokébola. É o mais estúpido a fazer, mas acho que vai dar. Ah, entrei no Game Boy! Oh! A sério que fizeram isto, man? Espera, eu escolhi quem? Ah, isto está com um glitch, man. Meu Deus, o meu PC vai arrebentar. Ok. Perdi. Eu vou escolher agora um... Um Mushroom. Uh oh. Uh oh. Ok, apanhei o diamante. Vem como um canhão? What the fuck? Eu, eles são piratas? Ou... Já não sei. Estamos em algum lugar do centro do caos do containment. Oh, o que é isto? É um radar. Temos aqui uma... isto é o que? É um símbolo dos Illuminati. Temos o botão RAI-X. Não, isto é o botão de... Radioatividade. Quando vocês ligam a rádio e ouvem música, é aquele botão. Ok, vamos tentar a ventoinha. Ando lá. Ativou-se o som alarme. Ok. Ah, até me assustei que isto está alto, man. Apareceu-me aqui um robô com uma serra elétrica. Meu Deus, mas tu se instalasse aí o diamante, manel. Vai, tu consegues dar pelos teus filhos, pelos teus avós. Já morreram. Consegui fugir. Oh, diamante! Vai lá, manel! Consegui passar isto da maneira épica, né? Foi isso? Já consegui passar este jogo de duas maneiras. Eu acho que ainda falta mais outra. Mas, mesmo assim, eu vou experimentar as coisas que não experimentei. Só para ver o que é que acontece e tal. Eu vou escolher as botas do Buzz Lightyear. Saltei. Não cheguei lá. Saltei para trás. Dei quatro mortais. Caí na água. E... Acho que vou perder. Ah, perdi. Uma pistola de raios laser. Deixa-me ver o que é que isto faz. Espera, saiu uma minhoca da terra? Eu morri por causa de uma minhoca? Liquidificador. Não, isto é para fazer zoom. Não, isto é o liquidificador. Ah, é mesmo? Turn yourself into a liquid and be on the molecules around the truennial. Vocês vão ficar água. Tipo, moléculas de líquidos. Vocês vão conseguir passar pelas paredes. Aparentemente já ativei e... Vamos tentar o teleporter. Isto vai-me transportar lá para cima. Pois! Há um policia cá em cima. Vamos usar o quê? A pílula da invisibilidade. Porque se eu fico invisível ele não me vê, é claro. Estamos já a andar. Espera, o que é que se passou? Start to see when you're invisible, não? Eu sou invisível e ainda sou cego. Parabéns, jogo. Ok, eu vou usar a moeda então. A sério? A sério é que eu corri a passar? Não, eu passei a correr. O policia destruiu-se com um cêntimo. Ok, ok. Temos o drop e temos o wire. Espera, porquê que eu tenho o meu portal gun? Espera, eu vou usar o portal gun! Piu! Já, agora abro-me aí em cima. Isso e o diamante cai. Cai contigo, claro. Vamos usar o wire. Eu acho que isto resultou há pouco, por isso vamos lá tentar outra vez. Acertei, acertei. Agora posso escolher entre o laser cutter. Isto é aquela cena lá do 007. O James Bond abre as janelas para entrar. E temos o hammer. O hammer é... Poxa, é um martel. O James Bond não usei este. Era logo apanhado. O James. Vamos escolher o laser cutter, meu. Acho que é o mais seguro. Anda. Isso. Espera. Eu falei em segurança. Vamos escolher o martelo. A sério. Temos mais três opções. Temos um canhão. Temos um cheese. Ou temos uma plank. Vou conseguir com uma tábua de madeira. Uou. Fiz um trampolim. Caí numa almofada. Que sorte que eu tive. Nada planeado esta coisa. Temos um policia aqui em baixo. Ah, partiu o pescoço. Ok. Temos o diamante. Temos uma... Ah, capa 47. Nem sequer diz o que é que é. Só uma rifle mesmo. E temos o jump. Que é saltar, pois. Eu vou escolher a rifle. Isso. Mata. Mata. Eu falhei tudo. Então tem que ser o diamante. É isso. Eu matei o policia com o diamante. Então é isso pessoal. Vamos ficar por aqui com este magnífico vídeo. Espero que tenham gostado. Já sabem. Like e favorito. Fiquem bem. Até a próxima. Eu estou com vontade de rir. Eu não sei porque. Acho que é felicidade. Não sei.